Música Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando aqui é o Smurf E bom pessoal, hoje eu vou estar trazendo um teste de humildade aqui no Roblox Cara, que é muito legal, tá? E eu estou aqui com a Ribimo também Fala aí galera, beleza? E bom cara, como que funciona isso? Eu vou chegar numa pessoa, pedir dinheiro e vamos ver se ela vai me dar ou não Beleza, aqui ó Sim, bora ver Bora ver, eu tô falando oi Oi gente Geral me ignorando Nossa, tá geral te ignorando Nossa cara, nossa Nossa, foi tudo embora Eu tô falando aqui mano, oi cara, tudo bem? Tá, eu acho que... Nossa, o cara tá me batendo É melhor Nossa Sai velho, nossa Nossa, o cara sai velho Nossa mano Me dá dinheiro Maluco desumilde hein Nossa velho, credo Nossa, não sou banco Nossa cara Nossa 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 mano, que passão hein Por favor Por favor Nossa cara Nossa, olha lá, olha lá, tá me matando Prendi ele, prendi ele, prendi ele Se ferrou, se ferrou também Mano, esse cara aqui é um completo otário Eu só vou falar isso Beleza, bora sair daqui Bora tentar com outra pessoa Bora, bora Esse cara aí é um nojo Bora, bora Bora sair daqui Ué, cadê você? Eu vim pro outro lado aqui Cadê você? Esse cara Tô aqui, ó Tô aqui no fundo O PC é super bom, né? Ah tá, tu tá aí Beleza Vem, vem, vem Esse cara é um completo otário, mano Meu Deus, cara Mano, você viu? Eu nem perguntei se queria dinheiro Eu só falei oi Sim Eu só falei oi, cara Meu Deus E pessoal O meu nome aqui nessa conta fake É Fã do Rbimo e do Smurf Meu Deus, cara O meu é o RbR Ó, tem um nego aí já Ó, eu falei oi Oi, tudo bem? Oi Tudo bem? Mano, tu viu o cara Tá de hack aqui Ele atravessou a parede Sério? Meu Deus Ai, ai, ele falou Ali contigo Sim Cara, eu sou um novo aqui E... Ai, ai Outro hack? Que isso? Mano, tem... Meu Deus, tá cheio de hack isso Ah, mano Como que tu morreu? Tinha invisível ali, mano Ah, mano Tá pros policial mesmo Oi Vem cá Ah, aqui os criminosos Rbimo, eu tô perguntando pra um... Eu tô falando aqui com o cara Oi, tudo bem? Eu tô aqui, eu Ele tá peladinho Prende esse cara aí Então Prende esse cara Ele vai querer Cuidado com o cara Mano, quer ser meu amigo? Tô perguntando Cuidado com esse cara aí De azul Sim Pode pegar meu card Pega aí Se esse cara me atirar Tu prende ele, tá? Esse de azul aí Tá Ele falou Pode ser Beleza, eu vou adicionar ele aqui Cadê? Qual que é o nome dele? É... Bru... Aqui, ó Nos... Bruno Cano Eu vou mandar pedido E eu vou perguntar aqui Se ele pode... Ah, ele tem o máximo de amigo Cara Ele tem... Quantos... Dinheiro ele tem? Ele tem... Dois mil Você pode me dar Cem de dinheiro? Me dar... É... Escreve... Escreve que fica melhor Aí Cem de dinheiro Ele falou, tá Beleza Ô, prende esse cara aqui Senão ele vai roubar Dá teaser nele Prende ele aí Tá, prende ele Tá Senão ele pode roubar Aí, ó Ele droppou 251 Nossa, cara Mano, temos um aprovado aqui hoje Cara Mano Se esse Bruno Que a gente vai ver no vídeo Cara Você é top, cara Você foi aqui Aprovado aqui No... Bom, o nome dele Bruno Bruno Cano Parabéns, cara Você É um cara muito Muito legal, velho Sim Mano Aqui, aqui Tem um cara aqui, ó Lucas Que... Vem cá Vem cá Esse total brasileiro É hack, mano Esse cara aí Mata ele Sim Ele tá invisível Ele tá matando Todo mundo invisível Você pode me dar Um pouco De dinheiro Só sem Eu tô falando aqui Hum... Será que ele vai dar Ele tem 22k, velho É basta... Não, é pouquinho, né Nossa, o cara deu É Mano, o cara deu, mano Muito obrigado Ai, ai Ah, mano Mano, ele é hack, velho O pessoal O pessoal desse servidor aqui Tá de parabéns, hein Menos esse... Total BR aí Brasileiro, quer dizer BR Esse total BR aí E aquele outro cara lá No começo Que falou que... Sai daqui, velho Você viu aquele cara, mano? É Eu só falei Oi, cara Sai daqui, velho Meu Deus, mano Aquele cara lá é um otário, mano Meu Deus, cara Ele foi muito... Eu tô na joalheria Então, fala aqui com ele Oi Vamos testar só com mais esse, ok, gente? Senão eu vou ficar rico aqui Pedindo dinheiro pros caras Falar Oi Tudo bem? Beleza Tô falando oi Nossa Nossa Ó, como vocês podem ver É, eu achei esse cara aqui Como vocês podem ver, gente O cara tá aí ignorando Eu tô falando oi aqui E ele não tá respondendo Beleza Deixa com outra pessoa Tem uma pessoa não Oi Eu tô falando aqui Eu tô falando oi É a minha hora Oi Spartan Oi Spar Oi Fala comigo Ninguém fala comigo Aí, chegou um maluquinho aí Gabriel Fala com ele Oi Oi Tudo bem, cara? E aí, mãe? Eu já falei com esse cara aqui? Ou não? Acho que não, hein? Não sei Oi Tô falando oi, cara Responde aí Você não tá vendo? Aê, boa Aê, ele falou Tudo bem, cara? Tudo bem? Espera ele responder Oi Onde aí? Eu vou ficar rico aqui Vou Tá, beleza Mas espera Você pode me dar Din... Só um pouco Só cem de dinheiro Perguntei pra ele aqui Se ele pode me dar só cem Meu Deus Será que... Quantos dinheiros ele tem? Ele tem 4k Ele tem Vem aqui Aí, ó Ele vai te dar Ele vai dar Mano, tá todo mundo de parabéns Menos aquele total brasileiro É, menos o total brasileiro E o carinha lá do início É, acho que foi esse Nicolás Taca aí Não lembro Mano, esse cara tá de parabéns aqui, cara Mano, esse cara... Meu Deus, velho Vou até dar um follow Um follow nele aqui É, então quase todas as pessoas que a gente testou Foram aprovadas, né? Não, pera Ele não deu dinheiro ainda Pode ser que ele Ele... Acho que tá meio bugado Acho que o dinheiro que ele dropou Foi pra... Foi pro... Pro Void Então, foi pro Void, cara Eu vou dropar uns 500 aqui pra ele, mano Porque é só um teste, né, cara? Toma aí Eu estou gravando Ah, beleza Ele falou pro pessoal deixar like, gente Não, deixa like aí Se você está curtindo É, deixa o like aí Sim, cara Então, gente Cadê tu aí, Ribinho? Sai daí Eu tô aqui, ó Bom Vamos finalizar aqui Então, gente Espero que vocês tenham gostado Tá todo mundo de prova De prova não De parabéns aqui É, de parabéns E... Menos aquele total brasileiro, cara Bom, cara Se vocês acharem É, e o maluquinho do início Esse total brasileiro aqui É... É... Reporta isso É Espero que vocês tenham gostado E lembrando que Esse Nicolás Taka aqui, ó Que foi o primeiro do... 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 A ser testado Sim, a ser testado É... É... Ele é um... Um otário, cara Sério, só isso Só isso que eu vou falar Porque, mano Eu só falei oi pra ele Sim, cara E ele chegou Tipo Metendo louco, assim, cara Ele só... Ele falou Sai daqui, velho Vaza daqui E tinha um outro amigo dele Policial Que eu esqueci o nome dele Esses dois aí Mano Eles são uns nojos Sério Eles são uns nojos É, são muito vacilados Eles Sim, uma vacila, cara Muita mancada Só porque o cara Tá com uma skin Tudo grátis Então é isso Então eu espero... Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like Passa no canal do RBimo Que tá aí na descrição E é isso Valeu, falou e fui Falou Tchau 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 Tchau